E foi o seu empresário que bancou para essa viagem para você ou foi o John? Meu empresário, meu empresário é o John. É o John e o CNIC, né? Não, isso aqui não foi a empresa HIPBUD, foi a empresa John Vlogs. Empresa John Vlogs, seu amor. Não, pô, mas é que a galera às vezes acha HIPBUD e John não. HIPBUD é lá, faz as coisas dela, John é aqui, tá ligado? Tipo, a gente veio aqui com algumas metas. E nem eu disse para vocês, tem o número de vídeo, as IRL, a gente faz quando quer. John, já montei meu teatro! Caralho, bicho acelera. Esse é do outro lado, eu do lado. Cabito, vou montar Cabito. Cabito vai ser a árvore, vai ser tipo uma mata, assim, do negócio. Cabito vai ser a árvore. Tá comigo, amigão? Vai ser a árvore do evento, pai. Cabito vai estar comigo no teatro também. Mamá, você vai ser o quê do meu teatro, amigão? Vai ser o microfone. Vai ser o sofá, mamá, vai ser o sofá, o sofá, você tá no mamá. Ah, isso aí. Se eu fizesse o teatro do bonde do Joe, acho que estouraria. Bota o teatro do bonde do Joe. E aí teria a tropa inteira viajando. Eu animo. Eu animo também. Eu tenho com você, mano. Mas você é um cara que tem potencial de fazer o seu sozinho. De amigo mesmo, de amigo. E você ganha muito mais. Então eu tô fora do bonde do Joe. Você faz o seu, depois eu rodo o meu. É isso, meu amigo. Beleza? Eu vou fazer o quê, Dennis? Quantos anos o meu? Um ano, né? É uma temporada. Quanto é uma temporada? Ué, olha o tanto de cidade que tem no Brasil, amigão. Você vai, ó? Vou fazer o meu tempo. Quando começar a pinhar o verde pereleiro, ele não vai querer parar mais. Não vai. Não vai. Aí vai se eu tapar. Aí vai se eu tapar.